Eles querem me parar É difícil me parar Sou O famoso trem para Sou o trem da RJ A minha street é a firma Se tentar contra a tropa Agora que cospe trito Eu gosto de andar atrás já Gosto de andar por cima Breche e rola onde eu passo Cozido o rodo é o comentário E pra ter essa vida Nem arrastando pra cima Manda ela senta pra baixo Hoje o pai tá online Traz a carteira que o teu trabalho Na empresa do malvado Você vai ser bem tratado A noite é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Eu preciso operar Eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando A quartia é a marca da quadrilha Pose do rodo e serviço não brinca O petebol leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra Deus Agradeço a Deus Fomentou na base o ABC Criatinho favela que botou bagulho em coiso O drags teme-se Você é o trap do mundo todo Ah Eu preciso confiar Ah Eu tava Ouro no meu Eu tava